Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kings. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a crise de ser óleo. Na realidade eu vou fazer uma série de vídeos, porque como a gente tem novos heróis, às vezes você tá aí buscando um herói específico pra saber como é que derrota ele. Então eu vou fazer essa série de vídeos e você pode ou assistir a playlist completa, ou só olhar aquele herói que você tá querendo derrotar e que tá tendo dificuldade, não tá entendendo as habilidades. Esse vídeo vai ser só uma introdução pra poder conhecer um pouco sobre o que é a crise de ser óleo, como é que ela funciona. Ela é agora um evento sazonal, né, tem um tempo determinado e vai durar 4 dias, não, 3 dias, desculpa, 3 dias. Não são 4 mesmo, 4 dias de crise de ser óleo. Dentro desses 4 dias você tem até o momento 9 chances pra derrotar, 3 pra cada herói que você vai enfrentar, provavelmente quando surgir esses 2 aqui vai ser mais 3 chances pra eles, 15 chances no total. As regras são bem claras, você tem um reino que tá tentando levar um golpe, você tem que defender ele dos inimigos. Como jogar? Corajosos guerreiros de frente ainda são combinados aleatoriamente num papel novíssimo pra lutar de uma batalha de proporções épicas, simplesmente a sua tropa mais poderosa e com seus colegas de equipe de lado, derrote o traiçoeiro e gera o neural que está diante de você. Depois de que a crise tiver sido resolvida, o serole, o rei serole compensará o governador conforme o desempenho. Conforme o desempenho é algo muito importante de ser observado. Não necessariamente você vai receber o melhor prêmio, por ter tido um bom desempenho, mas se você, por exemplo, você faz 50% do dano na batalha inteira, provavelmente você vai ter um prêmio melhor do que o resto do pessoal que batalhou na batalha, mas não muito melhor, é algo também de probabilidade. Quais são as regras do evento? Você precisa ter pelo menos uma prefeitura nível 10. Depois disso, qualquer coisa tá valendo. Os governadores podem escolher um general de qualquer dificuldade que eles quiserem para desafiar do painel. Cada dificuldade tem um requerimento de poder mínimo que precisa ser atingido antes do início do desafio. Os governadores podem convidar, clicar no convidar e compartilhar o convite de desafio para outros governadores em qualquer canal de chat. E os outros governadores podem se juntar ao seu desafio para poder te ajudar. Governadores que ainda não atingiram o poder mínimo não vão poder se juntar. Por exemplo, se você tá tentando nível pesadelo e não tem nem 20 milhões de poder, você não consegue se juntar, mesmo que outra pessoa envie o convite para você. Durante o evento, os governadores podem ser combinados através dos senos e precisam confirmar apertando o botão para que a combinação seja completada. Todos os participantes vão entrar no campo de batalha automaticamente, uma vez que o botão pronto foi apertado por todo mundo. As regras básicas da batalha são exatamente as mesmas do campo de batalha normal. Os governadores no campo de batalha não serão permitidos de deixar a batalha, uma vez que o general se ativou, até que um dos lados tenha perdido a batalha. Ou você perde ou o outro general perde. O general vai resetar para o estado inicial se todos os governadores morrerem, mas os governadores podem desafiá-lo novamente, não precisa sair e fazer um novo desafio. Se todo mundo ainda tá online, você pode bater no general de novo depois que todo mundo morreu, é como se tivesse começado do zero. Os governadores que podem derrotar os generais para receber os prêmios, pela duração do evento todo, o governador pode desafiar um general ilimitado às vezes, mas pode apenas ganhar o prêmio para cada general três vezes. Independente da dificuldade que você desafiasse. Se você desafiar três vezes na dificuldade difícil, não quer dizer que você vai poder desafiar três vezes de novo no pesadelo. Ou você faz três vezes o pesadelo, ou você faz três vezes o outro, ou duas vezes um, uma vez o outro, mas não dá para fazer ilimitadas vezes todos os negócios. Dá para fazer, mas não receber o prêmio. Essa restrição vai ser removida na próxima vez que o evento abrir. Então, na hora que vier o evento de novo, você pode ganhar mais três vezes o prêmio. Os governadores que fizerem menos de 1% de dano não vão receber prêmio nenhum. Então, não adianta você ir no pesadelo cheio de baleia, com uma tropa cocô e não fazer nada e achar que você vai ganhar o prêmio. Não vai. Aqueles que saírem no meio da batalha também não vão receber nenhum prêmio. E quanto mais dano você faz, melhor a chance de você receber um prêmio extra. Não quer dizer que você vai receber, mas você tem chances melhores de receber. Como vocês podem ver aqui, eu já ganhei todos os prêmios que eu podia, mas eu ainda posso derrotar o general, desafiar ele quantas vezes eu quiser. Para poder ou treinar, você só conta que você derrotou, que você recebeu o prêmio, se você realmente recebeu o prêmio. Então, tipo, se você está tentando aí o inferno e você pode tentar 30 mil vezes e perder 30 mil vezes, enquanto você não ganhar um prêmio, não vai ser contado como se você tivesse ganhado o prêmio, né? Que nem na outra vez que você ganhando ou perdendo contava como uma participação. Dessa vez não, só conta como participado se você ganhar o prêmio, o que é excelente. Cada nível vai te dar uma quantidade de moedas, por exemplo, o pesadelo te dá 500 moedas, derrotar o mestre no modo inferno te dá 750 moedas, e eu vou dar no modo normal, dá 150 moedas. E para que servem essas moedas? Para comprar itens aqui na loja. Ai, drama, qual que é o melhor item para ser comprado aqui na loja? Bom, se você principalmente for da cavalaria, o melhor a se comprar são esses itens aqui verde, as plantas verdes do conjunto da vanguarda, que são excelentes para a cavalaria, são... Olha, disputam muito bem para serem as melhores plantas para a cavalaria, porque elas quase não levam nenhum item para poder ser feitas. Avançado, então, são facilmente craftadas, né? Feitas. E você tem uma grande força, principalmente quando você combina elas juntas num herói só. Então, eu iria nesses aqui, esses itens aqui são para... Esses dois aqui são para coleta, eu não lembro para que que esse é, mas eu acho que ele também é de cavalaria. Eu iria nele, eu pegaria primeiro essas três plantas. Esses itens aqui não valem muito a pena, mas pensa que vai ter trocentas vezes, você não precisa pegar tudo que você quer nessa primeira vez. A cada duas semanas eu vou abrir a loja de novo para você pegar, se você não quiser comprar nada agora. Você pode guardar suas moedas para poder usar na próxima vez que vier. Os emojis é o que menos vale a pena, é só a decoração, então... Assim, só para você mostrar que você tem recursos sem pensar. Talvez teleportes, mas também não. Aceleração. O que eu vou pegar, provavelmente, é o AP, porque está chegando o Cave Caps. Eu acho que ainda tem aí o pré-KVK, pelo menos duas semanas. Vai ter uma nova crise de ser, olha. Mas aqui a gente tem 40 mil AP para você gastar no seu pré-KVK, conseguir um monte de acelerador e recurso e gema para o seu KVK. Então, é o que eu vou gastar dessa vez, vai ser em AP. Até porque eu não tenho nenhum outro herói, meu pelágio já tem o da Vanguarda. Talvez eu pegue um capacetezinho aqui para poder fazer para ele. E só. De resto, eu vou gastar em AP, por causa que o pré-KVK está chegando. Se você estiver no Cave Caps, também vale a pena para poder matar os bárbaros de lá. Mas esses são os itens que eu compraria da loja, se eu estivesse. Que eu compraria não, não. Que eu vou comprar. Deixa eu só conferir para que serve esse capacete aqui. Mas eu tenho quase certeza que ele é de cavalaria também. Eu lembro que eu assisti um vídeo do Ron, né? Eu acho que ele estava super feliz com esse capacete de cavalaria. Sim, é da defesa de cavalaria e também para a infantaria. Eu acho que eu vou ter que comprar três dele. Beleza, então. Vamos comprar três dele. E o que eu falei do conjunto da Vanguarda aqui. Conjunto da Vanguarda, se você juntar os dois, você tem mais 2% de ataque de cavalaria. Eu só tenho um herói de cavalaria, então eu só preciso de um. E ele já está usando. Então, dessa vez, na cerola, eu vou comprar as duas plantas. Vamos lá. Eita, na loja. A gente vai comprar aqui. Três desse daqui. Dois, três. Ah, não. Tem que ser a planta inteira, né? Verdade. É só o fragmento. Burra. Beleza, então. Dez. Vinte. Eu já tinha comprado três, né? Então, vamos chegar ali no vinte de novo. Ok. Tenho planta suficiente pra poder fazer essa. Tem um tantão. Você tem que comprar os fragmentos pra poder fazer a planta. Então, são 30 fragmentos pra poder fazer uma planta. E pra craftar, esse capacete aqui. Preciso de pedra. Nananana. Não vou forjar agora, apesar de que eu poderia desmantelar alguns itens. Mas eu estou focada em outra coisa. E os outros itens que eu tinha dito que eu ia comprar eram apê, né? Mas beleza. Depois a gente vê isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Senão vai ficar muito longo. E a gente ainda tem que falar de cada um dos heróis. Eu vejo vocês na próxima. Beijinhos. E tchau. 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 Tchau.